Olá, galera! Bem-vindos à fraternidade! Eu me chamo Rafa JP e eu tô aqui com os finalistas do torneio Black Jack e hoje eles vão estar fazendo uma custom especial de Halloween pra vocês. E como Hunter, a gente tá com o Japa, que é o Stupid Duck, e ele tá com essa skin maravilhosa e este Hunter maravilhoso aí. Oi! Dá oi aí, Japa! Oi! E também... Gente, eu descobri um benefício de... de jogar de praxe, de vinilagem nesse mapa. Eu me chamo. Olha! Mas esse mapa é muito lindo, né? Aí essa noiva aqui, toda branquela aqui, o Hunter vê a dois metros e fala. Eu tô toda preta. A única parte mais clara que eu tenho é o meu cabelo aqui. Eu tô falando, é da... Eu tô falando, é da... Vamos depois se preparar de regalão. Ai, olha esse acessório da Shunters. Que lindo, gente, na cabeça do Hunter. É muito lindo. Sai semana, eu fico muito feliz que não faz nem uma semana que eu ganho a bêbada. Espera, espera, dá apoio moral. Cadê tu? Manda mensagem. Apoio moral é foda. Eu sou a bêbada de decoder, meu pai. Eu sou a decoder. Eu nunca vejo a fazer a parte do tipo, né? Vamos ver o que que os outros estão fazendo. Cadê a outra mãe disso? Meu Deus do céu, que nova branquela? Que isso? É uma vampira? Meu Deus, agora que a gente se ralou em memó. Ela vem com a minha fila. Eu quero a... Misericórdia. E você acha que a gente tá fazendo isso? Eu vou abrir uma nova série no canal, que nem é meu, gente. Eu vou abrir a nova série no canal da Rafa. Chamado... O canal é do King e pronto, acabou. Nossa, tu faz a questão, gente, pra que eu salve? Eu não vou pro basement, não. Não se pode ir pra cá, pra gente conversa. Olha. Meu Deus. Gente, vamos decodificar, eu sou a... Misericórdia. Tá armado. Alguém tem tarde, vai. Alguém tem tarde, vai. A gente deixa a Pfizer ir, porque é ela que tem que salvar no corão. É mesmo. É verdade. Olha, ela veio, ela veio salvar, ela veio salvar. O Carlos KS foi... O Carlos KS foi o nosso grande vencedor do torneio. E ele pegou a bomba. E ele está de prinhas. Corre, ele já loja. Eu te saco. Eu te saco. Corre, corre. Corre, peraí, ura. Corre, peraí. Ah, pegou ainda. Deu, deu... Olha. Meu Deus, gente. Eu acho que tem que ter várias partidas, Rafa. E cada um dos finalistas tem o Hunter, hein? É verdade. Vamos fazer. Não, não, não. Eu vou morrer no seu. Vamos fazer as revanches. Eu quero ir com a cachaça, não. Eu quero ir com a mãozinha. Eu sei, sabe que eu estou burro de uma vez? Estou só piseguida. Bate, bate, bate. Ah, pegou. O que é isso? Ele parece uma na máquina. Uma leve torcida básica, uma leve torcida básica, descontrolada. Ele está morrendo na vida real, sorry. Caralho, você é uma vaca, viu? Você vem aqui na minha máquina, né? A máquina vai embora e deixa eu me fuder. Assim funciona. Olha isso, viu? O Estebocinho, olha pra trás. Como, mano. Ai, meu cão. Eu só decordo aí. Cebuzinho. Eu tenho que contar essa história, gente. Estava eu num 5 vs 5, com um monte de retardados. Aí eles fizeram questão de se matar. Já sobrou um forragem. E a gente vinha, uma praxe, faltando cinco geradores. E aí, o que essa praxe fez? Falou, sou a mim. Eu, eu, em minha mente, falei, virei uma mídia. Não, 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 não. É uma bela manhã. Uma praxe com seus três filhos. Tá, e tu não abre a boca, caralho. Vamos, vamos, vamos. Eu vou usar meus portais que eu fiz por conta do plateson. Você conhece o plateson? Você deve gravar depois da minha vida. Esse portal de radiação. Vai dar um portal pra levar cinco bomba. Olha o portal de Chernobyl. O que você tá achando desse novo Hunter estampulado aqui? Rapaz de burra. Ih, rapaz, madon. Você gostou? Nossa, toma esse farm. Olha, foi. Gostei, ele falava. Eu adoro ser farmado. Identity V, virou fazendinha feliz. Pera aí, pera aí. Uhul. Segura, segura. Ele nem me viu. Segura na mão de Deus. Segura. Segura na mão de Deus. Ai, peraí que eu tô logado. Segura. Segura na mão de Deus. Vai, 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 vai. Eu tô agulhando. Não, eu tô agulhando. O que foi isso? Tá marocão. É, eu tô. É, eu tô. Quem joga bomba nem a gente. Quem joga bomba nem a gente. Chegou, meu Deus. Que roubada essa bomba aí, gente. Não, mas é que essa bomba, hein. Nossa, é. É isso, alta linha. Sabia quem coloca uma barmaid na cadeira machista? Falou a feminista agora já. Eu sou homem, sou feminista. Vai fazer o quê? Tem preconceito? É, vai te denunciar da magia. Vai dar feminista. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Nossa, corre, corre. Morreu, prazer. Olha. Empatado, gente. Foi empatado. A minha defesa foi bom ainda. Não sou na bote, cai com dente de sabre. Tá ótimo. Eu também cheguei com um e fiz tudo o que eu fiz. Foi ótimo. Mas na raqueada, você vai cair com dente de sabre. Tá ótimo. Eu também cheguei com dente de sabre. 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 Já tá, já tá. Já tá com o Julinho, já. Tá, vou ver que eu te vi que essa legenda dói, mentizinha. Minha escravazinha. Você é, galera. Ah, não, sai de mim. Sai de mim, sai de mim. Nossa. Existe um... O quê? Por favor. Existe um... Se eu te falar... Se eu te falar que existe um personagem... Minha escorre daí, raparega! O que é isso? Eu quebrei as caras que quebram, gente. Quebrei elas. Que quebram. Esse machista... Vem, machista! Eu tô aqui, machista! Corre, louca! Doida! Corre! Essa menininha é minha doida. Pula a janela, bicha doida! Pula a janela, que enguda! Onde é que tá? Onde é que tá? Ai, meu Deus! Eu nãobrei você! Essa que enguda, fica lá, pula na janela. Ô, meninas! É a doida! Ele passou direto, ele passou direto. Ah, não, ele tapou a janela. Como é que eu vou passar? Com as peças, né? Meu Deus! Não! Meu porco não tem perna e pata. Hum, é porque ele é uma porca. Não. Vai, confio em você, King. Tem que modificar sua coordenator! Nossa, ninguém fez gerador ainda, gente. Cadê a cega? O que tá com o Hunter, afinal? O que tá com o Hunter, afinal? É... A Mindy. Meu Deus! Ah, tá. Aqui você não passa. O Carlos tá atrapalhando a vida do King. Nossa! King, vá pegar a cega, King, pelo amor de Deus. Se eu pegar a cega, eu te expiando, já te falei. Não encosta na minha cega, não! Eu dei o que eu tiro teu rabo, King. Eu dei o que eu tiro teu rabo. Essa cega é minha! Ela tem... Ela tem a cega na cega. Eu escrevi o nome dela com o meu... Eu escrevi... Dá pra ver que eu discar que eu já tô protegendo a cega. Eu escrevi ela com a família que tá azul. É, eu acho melhor... Deixando ele decodificar, deixar o porquinho aí salvar. Pois é. Porque ele não pode decodificar, ele não consegue, né? Então... Tá indo pro tapete, tá indo pro tapete. Tô não. Tô não, não vai teleportar. Cega, sai daí, cega, corre! Cega, eu tô dizendo que ele tá no tapete. Cega, essa cega daí é cega mesmo. É. Meu Deus! Eu não sei se é ela que é mais cega ou se é o King. A cega tá desviando sem ver. A cega... A cega não é. Meu Deus, essa cega é o cartador. Ela tá desviando sem ver. Meu Deus, o céu, que cega é essa? Meu Deus, o céu, que cega é essa? Só falta mandar emoji, mandar emoji cega. Manda emoji cega pra ele. A cega tem a skin... As personagens que eu acho que tem skin muito bonita é a cega e a press. Tem skin muito linda. Meu Deus! Errou ainda, amigo. Acertou. E a perfume, a perfume também tem skin muito bonita. Tem, né? Ai, coitadinho. Agora, uma personagem. Mas eu só acho que tem um defeito na mídia. Ah, esquimangol. Pra quê? Você não gosta? Acho que... Gente, calma aí. Eu vou te explicar. Se você for uma pessoa que gosta mesmo do jogo, você foi atrás pra especificar a história dos personagens. Não foi? E na história, fala que a Mindy só veio pra mansão porque ela queria pagar a faculdade dela, já que ela é pobre. Aí vem um... Aí ele fala, eu acho que eu vou colocar uma vulguezinha safadinha pra ir andando com... Ai, congineita, eu queria errar, sabe? Eu tô com muita vontade de errar. Ai, Carlos! Esse cara parece que eu queria te explodir. Tá aqui, tá aqui. Ai, ai, o Shunters. Sai daí, o Shunters. Ai, ai. O Shunters caiu? O Shunters caiu, gente. Ai, ai, que internet... Oi? O Shunters caiu. O Shunters caiu, gente. O Shunters caiu, meu tempo. O Shunters caiu. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ô, ô, se tu vir de mão pra cima de mim, seu... Isso que eu tô morginho, seu branco. Toma, seu vacante, toma, sua voada! Ai, meu Deus. Vem de novo, sua praga! Misericórdia Senhor Que porra Pichona louca Ai, eu ia querer pegar Era a Mindy, meu Deus do céu Essa Mindy Olha só Eu sou profissional Caetano de Mindy Você tem que respeitar Ah, pegou Ai, eu já fiz meu trabalho Agora vão embora Honrem o Carlos Já tirei trovoada, já tirei umas trovoada Já era o que eu precisava Trovoado, trovoado Meu próprio Thor A tempestade Eu sou a prima segunda do Thor Ragnarop Você é a tempestade A Mindy tá lá Ah não Ah não, não acredito Tu não vai morrer aqui no portão, pelo amor de Deus Ela tá morrendo Meu Deus Ai, Senhor Olha como já deu digitado Enquanto uns morrem, outros nascem Ai, ai Já vai acabar o olho vermelho dele, eu acho, gente Falta pouco Sai daí Sai do portão Sai do portão Sai do portão Caloprada Mas tu estaria aonde? Ah, ela saiu do portão Vai morrer de novo agora Vou não Eu vou tacar uma pedrada Nesse preto nojinho Racismo tá foda Não O Se eu falar que uma negra é racista Eu sou negra também, moça O Julinho salvou os dois O Julinho, não O King Salvou os dois De nada E nem me agradeceram Você viu a graça Foi de um lado E o outro no mapa Já era Ah, tá muito sério Pra eu fugir, tá Agora vai embora Para, eu quero ponto Para, eu quero ponto Ele chegou O Blackheart chega aí Te passa um zarão E você que é ponto Eu vou deixar ele morrer Pode sair Pode ir Pode ir Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui Socorro Ai, ai, ai Bateu nas costas Sai, sai Falinha Ai, ai Ai, desculpa Deixa ganhar ponto Ai, Jesus Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Ai, que coisa linda Não consegui, what the fuck? Eu não sabia Nossa, esse acessório é maravilhoso Esse de pegar no colinho, gente Pelo ombro Agora vem você Você não sei Tá bom Venha no colinho É muito lindo, é muito lindo Ele pegando assim Ai, olha Olha, que amor. Nossa, esse cowboy tá um saco, hein? Meu Deus. Não é pra salvar, então salva. Oxi. Pegou os dois, salvamento. Pronto, acabou. É melhor você levar o cowboy que tava te dando dor de cabeça também, né? Não, eu tô levando nem com sua cara. Você é quebrado a cara. Eu vou te levar lá, porque eu não tenho negócio de me debater mais rápido. Não, você não faz isso. Ah, o Gamekeeper tá bugado pra mim, mas tudo bem, ele tá andando parado enquanto tem um gancho. Sim, sim, pra mim também. Pra mim também, pra mim também tá assim. O gancho dele tá rodando sozinho e ele tá parado de visão. É, tá ali, é uma orelha rodando. É, bem assim. Agora parou, parou. Voltou ao normal. Assim, bugou. É. Voltou agora. O Ford não levanta mais não, gente? Eu não quero gastar meus levantes não. Gasta foda, eu tô subagado. Porra, nossa. Opa. Meu Deus do céu, King. Como que tu consegue fazer isso? Jesus. Não, deu coincidência que eu comprei ele hoje. Eu tô no serviço. Bora ver quem pesca primeiro. Eu ganhei. Ai, ai. Você é tóxico? Você é tóxico? Não, eu só gosto de puxar os outros e matar. Ai, ai. É, depois que liberou, depois que liberou a presença dele, já era agora. Ai, que coisa linda. É muito lindo esse acessório, meu Deus. Pegou de longe. Meu Deus, como é que tu pescou assim? Oxi. Meu Deus. O Hunter é o King Soul, né? É. Virei seu fã. Opa. Pegou até o vovôzinho. É só pegar ela aqui e pronto. O outro já se levantou? Não, não levantou, não. Tá todo mundo levantando. Levantou sim, irmão. Levantou? Ah, se levantou? Acabou já. Ah, então já era, já. Ganhou. Ah, não levantou nada. Olha lá, tá lá, ó. Ai, ai, errou. Ai, ai. Poxa, vai. Não era, amigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, eu só tô esperando o gancho. É. Ah, eu só tô esperando a minha escada. Ah, só não vai ter mais como eu jogar. Não, amigo. Tá bom. Tá bom. A bobinha, a bobinha, a minha escada tá explodindo, sabe? Ele tá com, exatamente, na frequência de, é, 15% a 11%. Porque é assim, quando você chega em 15, ele já pulou pra 11. Ah, entendi. Então, aí, amanhã você, quando der as 24 horas... Amanhã, a partir das 6 eu já tô em casa. Tá, tem que ver o horário que foi que a gente se adicionou. Por favor. Tem que, ô, Carlos, tem que ver o horário que a gente se adicionou pra poder te dar as 24 horas, entendeu? É, deixa eu ver o horário que a gente se adicionou. É, umas 7 horas. É, então lá pelas 8 horas eu apareço pra te dar o presente. Aham. Alguma coisa. Ah, ganhou. Tchau, gentezinha. Se você... Amanhã eu apareço por aqui, toda linda, plena, definida. É, com roupa nova, né? Vou correr no chão, mas não vou dar sorrida. Com roupa nova. Com roupa nova. Ai, ai. Mas eu não vou usar minha roupa nova. Eu não vou usar minha roupa nova por agora, gente, porque o tempo inteiro tem que deixar uma... Eu vou usar uma skin que eu tô usando muito pra abusar dela, sabe? Não tem não. Sim, mas é... Daí você, Carlos, você entra que eu quero tirar uma foto de você pra colocar no lobby, entendeu? Nas fotos do lobby do Discord. Só entra pra poder a gente tirar a foto daí. Ai, deixa eu me ver. Rafa! Onde é que tá a daja? Me dá a skin da coordinator. Então bora procurar, fica quieto. Oi? Me dá a aerolade. Ah! Você já ganhou. Porque eu acabei de lembrar que eu tenho a skin do Coisa Nela. Ah, então tu não vai pegar mais a da perfume? Vai pegar a da coordinator? É, a da coordinator, porque eu lembrei que eu tenho a... Ah, síndrome do time. Ah, entendi. É a que... Tchau, gentezinha bonita. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar você entrar na Cal. Aí a gente... Tu vê se você quer realmente ela, pra você não ficar na dúvida depois de novo. Tá bom? Fica pensando aí, daí eu entro e te dou na hora, assim. Quando você entrar na Cal comigo, eu te passo na hora, daí ela, a skin. Tá bom? Tá bom? Tchau, gentezinha bonita. Beijos, beijos. Beijos, até amanhã. Oito horas eu tô aqui, tá, Carlos? Uhum. Pra você própria te dar a premiação. Beijo. Então, gente, o nosso vencedor do torneio Black Jack foi o Carlos KS. E esse foi um amistoso entre os finalistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é aqui que a gente vai estar anunciando os futuros eventos, ok? Até o próximo evento e espero vocês lá fazendo suas inscrições. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.